Fala pessoal, beleza? O E3 é mais um vídeo pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como baixar e instalar o sódio aí no Minecraft 1.19.3, tá bom pessoal? Vídeo atualizado aí pra vocês. Vou dar um F3, como vocês podem estar vendo ali, tô no Minecraft Vanilla 1.19.3, sai o nova versão, então vou trazer o vídeozão aqui novo pra vocês. Como vocês podem ver ali no FPS, vou dar um zoom aí pra vocês dar uma olhada, essa é a média aí do meu FPS, certo? Mais ou menos tá bem fraca, hein? Tá bom pessoal? E essa daqui é a minha configuração, pra quem tem interesse em saber qual que é, essa é a minha configuração. Só dar um pause aí na tela, certo? E agora pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Eu vou deixar dois links aí na descrição, três links na verdade. Vocês vão clicar aí, beleza? Vocês podem fechar o jogo. Lembrando que vocês tem que abrir o Minecraft antes, a versão 1.19.3, abre o jogo antes, agora pode fechar e clicar nesse link que tá na descrição. E eu não expliquei, pessoal, pra quem não sabe, o sódio, ele aumenta muito o FPS do Minecraft de vocês, vocês vão ver a diferença e otimiza também muito o jogo. Aqui no caso, eu vou tá baixando o Fabric, só clicar aqui em Download. E pessoal, é de extrema importância vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder nenhum tutorial de novidade, de mod novo, que eu vou tá trazendo aqui no canal pra vocês, tá bom? Eu recomendo vocês baixarem o Fabric e API também, só vocês clicar aqui em Download, a versão 1.19.3 e o sódio, pessoal, que é o mais importante aqui, 1.19.3, só clicar aqui em Download também. Beleza, pessoal? Baixei os três arquivos aqui. O Fabric, vocês vão dar dois cliques em cima pra poder abrir ele. Aqui é só vocês clicar em Instalar, certo? Pronto, instalado com sucesso. Clique em OK. Pode clicar aqui no X. Agora vocês vão copiar esses dois arquivos aqui, o sódio e o Fabric, clica com o botão direito. Vem aqui em Copiar. Agora, pessoal, vocês vão apertar a tecla do Windows aí, mais o R. Vai aparecer essa caixinha aqui. Nessa caixinha, vocês vão digitar %appdata%, % e clique em OK. Vocês vão abrir a pasta .minecraft. Vocês vão procurar uma pasta escrito mods. Caso não tenha essa pasta, pessoal, só vocês criar uma pasta e renomear ela escrito mods. Abre ela, clica com o botão direito, vem aqui em Colar. Beleza, colou os nossos dois arquivos aqui. Você pode fechar essa pasta e vocês vão abrir aqui o Launcher de vocês. Funciona em outros Launchers também, tá bom, pessoal? Aqui, última versão. Vocês vão clicar aqui e vão escolher aqui Fabric Loader 1.19.3 e clica aqui em Jogar. Se aparecer pra aceitar alguns termos, é só aceitar e clicar em Jogar, pessoal. Mas vocês têm que abrir o jogo de vocês com o Fabric Loader. Beleza, pessoal? Abriu meu jogo aqui. Se eu vim aqui em Opções, Gráficos, olha pra vocês darem uma olhada aí que já mudou aqui as opções, certo? Aqui que vocês vão conseguir configurar todo o jogo, tá bom, pessoal? Aqui, no caso, eu vou entrar no Mundo aqui e mostrar pra vocês como que tá funcionando. Beleza, pessoal? Eu entrei aqui no Mundo, esperei um pouquinho pra terminar de carregar. Vou dar um F3 aqui e olha a diferença, pessoal. Eu não lembro direito quanto que tava, mas eu acredito que agora aumentou bastante, significamente, viu? Olha lá, 143 FPS, pessoal. Tá louco, aumentou bastante mesmo, viu? Muita coisa, pessoal. Esse mod realmente funciona. Eu recomendo vocês instalarem ele, tá bom, pessoal? É no comecinho, quando eu entrei no mapa, deu uma travadinha, mas depois estabilizou porque tava carregando os dados, tá bom? Mas foi esse vídeo, pessoal. Deixa aquele likezão nervoso aí, tá bom? Manda esse vídeo pros amigos de vocês. Fala pra eles baixarem o sódio também. É muito importante vocês compartilhar o vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Obrigado.